A situação tá difícil, isso todo mundo sabe, mas a turma chegou junto na Arena Castelão. Tinha rubro-negro em Fortaleza sim, e a galera até achou que ia ter uma noite de domingo tranquila. Aos três minutos de jogo, Paulinho Mocelin quase fez. E no lance seguinte, olha o golaço que ia saindo. De longe! Olha só a pancada dele exigindo outra boa defesa do João Ricardo. Mas aí faltou atenção pra defesa do esporte, e sobrou precisão pra Vina. Gol do Ceará! Vina faz uma a zero pro Vozão! Marque bem, porque essa foi a única finalização do Ceará no primeiro tempo. O Leão dominou os 45 minutos iniciais, foram 11 tentativas. Beleza, teve nesse naipe aí. Micael tentou ajeitar! A bola saiu pela linha lateral. Mas também teve perigo, e muito. Falta cobrada por Everton Felipe, cabeçada de Sabino, e João Ricardo tirou com o olho. Se nessa faltou ação ao goleiro do Ceará, olha a defesa que ele fez nessa bike de Micael. Na ponta dos dedos, João Ricardo! Tamo bem, tamo faltando finalizar, né? Na barra pra poder fazer o gol, mas tamo bem, tamo bem. Sabino ainda queria mais finalizações? Então tá, Micael curtiu esse negócio de bicicleta. Micael! O camisa 99 rubro-negro também tentava na força. Os donos da casa resolveram acordar, e por muito pouco não ampliaram. Mendoza na trave! Foi então que Micael mostrou por que é centroavante, e por que é o artilheiro do esporte na temporada. Gol! Micael! Sétimo gol dele no Campeonato Brasileiro! Vina tava doidinho pra estragar a noite do Leão. Nessa aqui ele levou perigo. Mas quem atingiu o objetivo foi Marlon, que pegou a sobra depois da bobeira de Hernanes e colocou o Ceará na frente de novo. Gol! Gabriel Dias insistiu, chutou, a bola desviou no Hernanes. E aí se ofereceu pro Marlon, que estava acompanhando a jogada de perto. E podia ter sido pior, tá? Vina deu essa chapada bonita, mas a bola foi no travessão. O placar ficou no 2x1 pro Ceará. Essa cara de preocupação aí não é à toa. As chances do Leão de permanecer na Série A são cada vez mais remotas. É certo que temos que ganhar os cinco jogos restantes. Mas enquanto tivermos essa chance matemática, vamos seguir brigando. É como eu sempre digo, jogo a jogo. Sempre digo, jogo a jogo.